O que é isso? O que é isso? Falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra quando eu mato MC Expodendo do presente da rima Então, essa discurso é muito ampla Se eu te ando por outro espaço, porque aqui não dá Falou de auge, se eu tô no auge, ninguém me para Mas se eu tiver no volante, ninguém vai te parar Melhor se reparar, pois se estiver atravessando Mano, olha que pra mim não pega nada Pois se eu tiver com auge e com o volante assim Mano, eu não preciso estar na rua, é na calçada É de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz os meus ideais Pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida, você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco, eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York, eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine, foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais, um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que aqui o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente Do que a sua, mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha não tem ninguém Tudo bem, amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo, pode ter certeza Que eu represento o RAP Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o RJ aqui do lado Os cara acha até que o espírito santo é casa Já que você veio de pertinho, melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Hã? Tipo vedita, verme maldito, tem meses Cê apanhou, cê apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha, essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o RJ aqui do lado, então tá fácil Manda esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa, nós é mais pra cima Tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Yeah, 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 yeah Cê tá ligado né? Aonde cê nunca pisou você não sabe como é Quebrada é quebrada em qualquer lugar Mas a moral de criança só quem tem mesmo sabe como é lá Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque meu mano, a verdade dói Cê sabe o que da minha vida pra me chamar de playboy? Pode pá, e é isso que eu te falo mano E eu vou te amassar É foda né meu mano, não tem prosa Que se for do que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC Engraçado né meu mano, vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá, rimbo agora Eu tô esperando cê mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz vou só roubado Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei Que dó, eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar no fute de graça Cê não cresceu na roda Uou, 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 uou Queria ser o prata da casa, mas vou dar um peso Eu sou o ouro em pessoa Cê não quer nem me pintado de ouro Eu pinte a cidade toda Vamos ver se cê aceita numa boa É, 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 cê é minha desculpa Cê disse que não tava peito Eu não tenho medo Quer se na luta No meio da labuta Sem brincadeira Eu vou ensinar o zumbuzão Como se cava uma trincheira Só porque você não é o soldado do rap Você é preto gigante, mas é só moleque Na verdade, você vem com o flow de pio web Enquanto o tiflão, cê sabe que o zulu tem um leque Pega a visão, seu moleque, sacado Só que na verdade cê tá ligado que cê tá perdendo pro negão demais Arrega no ouro Na verdade, cê tá ligado que cê tá no corror E na verdade, ele é galinha, pitadinha Arrega no ouro Bom 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 Nossa, ele é negão demais porque ele é paulista Vai tomar no cu Você não aguenta nem dois minutos com esse tamanho todo contra o tutu Não importa quem você é Mas agora vai se fuder Ele vai contar quantos ilusão eu preciso pra ganhar você Nenhum Até porque cê sabe que cê se arroba Se não aguenta um jutsu clote da sombra Só pra você pegar, com certeza não tá bom Eu ainda volto Madara no seu ritmo, Kato Ei, ele vem de Madara, mas por isso é o Kuputu Ele tá no começo do anime O Kone ainda tá estando no chão, ai que foda Que triste, fim Mas eu sou o Naruto, depois eu dominei o Kagebujim Dominou o Kagebujim, só que na verdade você perde no free Vai perder pro Kinami Seu cuzão, pega a visão No caso é o Kagebujim, toda a sessão Uou, uou, calma, porque ele tá com ódio É o Folklerby, pena que ainda tá sóbrio Ai, é o punho bêbado, você se fudeu Tá de cara, mas deixou a cara e Dudu bateu Dudu bateu, com certeza tá ligado que eu fecho no free Tomo dois mole de cachaça e boto desbocando do Pink Rock Lee Só pra você poder entender, e na verdade eu tô na minha área Pra mim você não é fome, tu menos Lotus Primária Uou, 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 uou Toda vez que eu tô vendo Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando com todos o Luzão até vários anime Só que na verdade eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de toque o gol Bundão, só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro, com certeza Tá de stone de longe Cê nunca vai pintar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é, eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco Uou, uou E o Zulusão era um gorila Vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu e cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua seção E se no caso eu sou um macaco gigante eu piso em você vacilão Yeah, yeah, não pide permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada, essa daqui é a dominação Independente do verso cê tem que entender a seção Se não pede permissão aonde cê vai chegar Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu, meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando É, é, não tem nenhum problema mas meu aliado E quando eu parei eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Ah, não tá lembrado É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu sou o HD Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau